Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que quando falo eu não tô te escutando Fica bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Eu mudei, melhorei Eu mudei, melhorei